Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sim, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde eu estarei reagindo a Akashi Cruz, Kidani. Nossa, sei tantas respostas pra essa pergunta, mas me limitarei a comentar, né? Bom, a nova música que ele lançou hoje e vamos ver, não tem muito assim o que eu comentar, né? Quer dizer, na verdade eu nunca sei exatamente o que comentar em músicas da Akashi Cruz ou de outros canais que normalmente são focados em trap, tanto que é até um estilo que eu não costumo trazer aqui pro canal, porque é um estilo que eu não gosto muito e tal, e eu nunca sei o que falar, né? E no meu canal, pra quem acompanha os vídeos frequentemente, sabe que eu falo bastante sobre tudo quanto é tipo de tema e tal, e entra ali um anime, é um anime que eu conheço, eu falo muito, anime que eu não conheço, falo muito também. E as músicas da Akashi Cruz, algumas tem um tipo de tema, outras não tem assim, tipo um tema evidente, né? Relacionado ali com música geek, por exemplo, como dá a entender que seja o tipo dessa música, né? A não ser que ele, durante a música, ele faça alguma referência, que é o que normalmente ele faz, mas assim, de cara, por título ou por thumb, não cabe nenhuma referência. Mas, então vamos ver, né? Eu estou curioso também porque o Akashi Cruz é sempre um cantor que acaba surpreendendo bastante, eu diria, porque ele é muito criativo, ele traz assim referências inesperadas, as letras dele, muitas vezes, estão bem inesperadas. Então, eu estou curioso por essa música, vocês não esperem assim, grandiosos comentários no final, né? Provavelmente vai ser só tipo, ah, gostei, não gostei, achei legal, uma coisa mais breve, mais rápida, muito provavelmente, né? Então, vamos ver, deixa eu só botar o fone. Pronto. Pronto. E agora sim, veremos em 3, 2, 1, e já! Eu já imaginava, assim, ter uma música que já fala, assim, que comentar no final. A danificada que eu dei na sua, esquece, se o céu não gostou, vai tomando seu, só um blefe. Meu mano, eu sorri igual o Chab, a facada quebrando sua defesa, topando no mapa, meu sexo, essa blusa combina com o que é? Empilhando, 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 igual a steve. Não mexi com meus manos, tá sempre do rap, eles furam seus manos usando o Aztec. Cada um tem um jeito de fazer o rap, esforçando o olhar, a banana coleta. Eu pareço com o Zó e fumo mais do que a leque, minha vez vai chegar, eu não forço coleta. O turista pesado, igualzinho, mas é fai, eu tô com foco gelado, parece aruiaz. Nossa, eu tô mostrando um tanto da música. Canas e canas e canas, invada em minha casa, procura do drogas implode. As arelas, sou amigo mágico, sabe, eu sou sádico, senhor, o mar, eu tô trânsito. Empilhando, fã, que eu tô empilhando rápido, putas que passam elástico. Não curto doma, vulcanas, é bala na água, que eu fluto igual fantasmático. Só curto minas insanas, que aceitam meu jeito, muito louco pra lá de lunático. Acerto sua raba, eu sou tático, ragaço fantástico. Dentro da ferrara, eu consigo ser bravo, enigma, eu fuso bocado, eu giro o pato que eu achei, é só fácil. Acaste, eu te amo. Só por favor, não me ame, garota, não dê esse vexame. Prefiro você de quadro na minha cama, com o dedo na boca, vestida de pane. Que engraçado, sou funny, vomite que eu uso Armani. Invento pra ela o valor dessa peça, será que cê lembra da Dani? A danificada que eu dei na sua, esquece. Se cê não gostou, vai tomando sua, é só um black. Não manda sorrir igual o Chaz, anda quebrando sua dedo. Tô ropando no mapa, meu sexo, essa blusa combina com quebra. Empilhando, empilhando, empilhando igual a Steph. Chaz! Nossa, poxa, essa aqui eu... Enfim, já vou parar aqui, né, ia ser só o restinho ali do beat. Nossa, essa aqui, eu fiquei muito triste que foi uma música rápida, hein? Porque, poxa, eu gostei muito, eu não gosto, eu não costumo gostar muito tipo de letras assim. Mas o modo como soa, tipo, as cimas ali, justamente até desse jeito dele cantar até um tanto quanto não. Muito diferente do que normalmente é nas músicas dele, sabe? Isso chamou muita atenção e foi uma música muito legal, uma música muito divertida. É por isso mesmo que o Cate Cruz é um dos únicos que costumam fazer trap que eu trago aqui pro canal. Porque, claro, já teve outras épocas que eu trazia mais, né? Tipo, Second Time, PJ ou Dumb. Só que, né, eu já comentei que eu não gosto, não sou assim, tipo, muito fã de trap, eu não gosto muito, então eu prefiro não trazer. Até porque eu já tenho muitas músicas pra trazer, hein? Mas o Cate Cruz é um cantor que normalmente faz bastante trap, mas eu ainda, assim, trago. Porque, às vezes, outras músicas dele acabam sendo, assim, uma surpresa muito boa, eu diria. Mesmo assim que com o contexto, assim, da letra, eu acho meio estranho não ser, assim, muito tipo de letra que eu gostaria, mas o modo como soa é perfeito. Poxa, tão marcante e soa tão bem, como eu falei antes, parece que se destaca tanto, assim, das outras músicas dele, parece algo tão diferente, tão único. Eu já comentei isso muitas vezes sobre o Cate Cruz, né? E também sobre ele fazer músicas diferentes, músicas únicas, músicas, assim, onde a gente escuta. E mesmo que a gente achasse, às vezes, meio, sabe, meio estranho, assim, ainda assim, tem uma vibe legal, a letra rima bem. Poxa, soa muito bem, hein? Que música boa, eu gostei bastante mesmo, sabe? E vai pra uma coisa de músicas favoritas. Enfim, mas é isso, não tem muito assim que eu comentar. Na verdade, eu nunca sei muito que comentar quando é trap, até um dos motivos até também porque eu não trago, né? Então, eu acabo escutando mais pra dizer se eu gostei ou não, se vai ou não pra minha pele de músicas favoritas, se essa aqui vai. Então, é isso. Então, o vídeo foi esse. O link do vídeo original vai ser aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!